Música Foi assinado e vai começar a dar frutos, neste caso, estagiários e futuramente possíveis trabalhadores à Federação Portuguesa de Golfo já no início deste ano letivo. O protocolo entre a Organização Desportiva e a Universidade Europeia tem como principal objetivo aproximar os alunos do mercado de trabalho. Não fosse a empregabilidade um dos vetores estratégicos do desenvolvimento desta universidade. E o Golfo, um dos mais reconhecidos produtos turísticos do país. Esta parceria pretende não só uma grande articulação entre o meio empresarial e a escola, mas naturalmente também, e como é óbvio, a integração de alunos no mundo do Golfo e uma aproximação grande entre dois eixos de desenvolvimento estratégico do país, que são a educação e o Golfo. A Federação vê com imenso bons olhos estas cooperações que fazem com as universidades no âmbito da gestão e do estudo de ciências do desporto. É uma colaboração de evoluir, nós estamos sempre dispostos a querer evoluir no desporto, tanto na área de alta competição como na área do lazer também, trazendo o Golfo como um produto turístico, como disse a Dra. Antónia Correia muito bem. Estagiar na Federação Portuguesa do Golfo não vai ser para quem quer, apesar de poderem vir a beneficiar com esta parceria, finalistas dos cursos de ciências do desporto, gestão do desporto, turismo e hospitalidade, gestão hoteleira e turismo. Estes alunos vão ter que fazer provas das suas soft skills, competências que vão muito para além dos muros desta universidade. A postura, a forma de estar na vida, a educação, a etiqueta, portanto todas essas matérias são lecionadas ao longo do curso. Que estes alunos adquiram as competências necessárias para poderem estagiar nas várias áreas que compõem o produto de Golfo, e assim compreenderem a complexidade que é a gestão de um campo, é o repto que a Universidade lança à Federação. Um repto prontamente aceito. A Federação pode colaborar com a Universidade, no sentido de arranjar estágios para os seus finalistas, em colaboração com os campos comerciais e com os proprietários dos campos comerciais, através da Federação, ver se conseguimos realmente colocar estágios, e também no seu próprio centro de formação, que tem realmente um campo de Golfo também, tem áreas de desenvolvimento técnico das seleções, mas também tem uma zona de lazer importante e que as pessoas aproveitam. A longo prazo talvez seja possível que os nomes de alguns destes alunos façam parte da história do Golfo Nacional. Não vamos ter Tiger Woods, mas vamos ter com certeza excelentes gestores de golfe. O nome de Antónia Correia pode não fazer parte da história do Golfo Nacional, mas faz parte da lista dos top 100 investigadores em turismo a nível mundial, sendo mesmo o único nome português a constar deste ranking. Nessa qualidade não podemos deixar de perguntar qual a importância do Golfo, como alavanca turística nacional e internacional. Eu estou no terceiro quartil dessa lista, portanto ainda estou muito longe do início da lista. Mas o Golfo não. O Golfo está no top dos produtos de Golfo no mundo. O Golfo Nacional O Golfo Nacional O Golfo Nacional